Você viu este NPC que apareceu no trailer do Starfield? Pois é, esse NPC na verdade ele vem de um grande meme da comunidade de Elder Scrolls que é um NPC conhecido como Adoring Fan Ele é um NPC que fica simplesmente puxando o saco do jogador e perturbando ele pra poder fazer parte do seu grupo e você pode recrutar ele inclusive para ser um companion seu e na verdade ele não serve pra nada porque ele sempre se esconde quando aparecem os inimigos Ele virou meio que meme, a comunidade de diversas formas acabava matando esse NPC e sim cara, é exatamente esse NPC que apareceu no Starfield é uma total referência ao NPC do Oblivion e até o ator é a mesma voz, isso ficou maravilhoso